Hoje nós vamos lançar a mais nova dupla sertaneja de Lisboa Diretamente aqui do Rio Tejo Para você, Jennifer, Jessica, Tracy, Gracie, Pamela Rebeca E a Rebeca Você me pega e na carta que eu desapareça E eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade